Uh, 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 um, uh, 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 uh Sexta é dia de baile, vamos chique e embrasado A mulher de vestidinho, silicone e salto algo De lado camarote, avistei elas na pista Tu quer beber o it? Pode vir, traz as amiga Tem questão de segundo, segurança, deu papo Toma muito cuidado Cuidado com as piranha, que aqui tá rodeado Conheço essa mina, deu pra todos os amigos Se é piranha, nós é o bicho Se é piranha, bebê, nós é o bicho Não quero arrumar carro, na cama quero conflito Se é piranha, nós é o bicho Se é piranha, bebê, nós é o bicho É o papo do MC Guto, recado para os amigos Se é piranha, nós é o bicho Se é piranha, bebê, nós é o bicho Elas que tão dizendo, tão de boa Então deixa elas beber, que no final é resumo Segurança dá o apoio, no final você tá junto Elas desce rebolando, deixa os cara instigado Mal sabe qual é o fim, mexeu com os cara errado Putaria que tu gosta, o bonde é especialista Melhor chamar teu bonde, chama aí tuas amiga Levei lá pra treta, convidei só os amigos Se é piranha, nós é o bicho Se é piranha, bebê, nós é o bicho Não quero arrumar carro, na cama quero conflito Se é piranha, nós é o bicho Se é piranha, bebê, nós é o bicho É o papo do MC Guto, recado para os amigos Se é piranha, nós é o bicho Se é piranha, bebê, nós é o bicho Elas que tão dizendo Os lançamento é pesado E tá vindo bem assim Se você não tá ligado Esse é o Paulo Amore Paulo Amore Paulo Amore Paulo Amore